O som de um instrumento desperta a curiosidade das crianças pelo universo musical. Aprender as notas, os ritmos, as melodias, tudo isso impulsiona o desenvolvimento. O Samuel é um dos 50 instrumentistas que estão engajados em levar a iniciação musical para crianças do quarto e do quinto ano da rede municipal. As inscrições vão até o dia 1º de setembro, que são 1.200 vagas. E as aulas começam já no dia 4, em todos os sábados, no céu mais próximo da sua casa. Até logo! Tchau! 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 Tchau!